A pandemia já deixou marcas profundas nos jovens. Um estudo do FGV Social mostra aumento da taxa de desemprego na faixa dos 15 a 29 anos. A reportagem é de Maiana Leucádio. É a fase de maior ascensão social com forte aumento da renda e do emprego, segundo os estudiosos. É também o período mais vulnerável, mas sensível aos reflexos de crises. A chamada geração Covid, jovens de 15 a 29 anos, está entre as mais prejudicadas pela pandemia. A taxa de desemprego nesta faixa etária, segundo o levantamento do FGV Social, passou de 49 para 56%. A crise sanitária também fez crescer o número de jovens que não estudam nem trabalham. O percentual chegou a bater 29% em 2020, um recorde histórico. A trombada da economia pode deixar marcas profundas e permanentes nesse grupo. O efeito cicatriz, de acordo com os pesquisadores. É um momento ruim para quem busca emprego. Muitas empresas estão fechando as portas, demitindo, cancelando planos de contratação de estágio. Sem experiência, quem precisa ingressar no mercado de trabalho encontra ainda mais dificuldade. É o caso da Ana Carolina, de 17 anos. Ela terminou um curso profissionalizante uma semana antes do início da pandemia no Brasil. Até hoje, não encontrou uma vaga. Mesmo tendo certificado, mostrando que eu tenho uma capacidade, eles exigem a experiência. Assusta muito. Não conseguir um bom emprego, conseguir nem seja qualquer emprego. Enquanto não consegue o trabalho, a Ana Carolina faz um curso técnico de nutrição. A decisão em continuar os estudos aparece em outro dado da pesquisa do FGV Social. Na pandemia, houve queda da evasão escolar, atingindo o nível mais baixo da série histórica. Pode ser que o mercado de trabalho está tão ruim que esse jovem que está ligado a uma instituição de ensino se mantém matriculado, pode ser aprovação automática. Vários fatores que concorrem com a má desempenho e aprendizagem do jovem. Mas, de qualquer maneira, é uma abertura no meio dessa tempestade de trabalho e educação na vida do jovem. É fundamental pensar em políticas que permitam essa transição para o futuro dessa geração de jovens de hoje, que são o futuro do país. E entre as crianças, aumentam os casos de violência. No começo da semana, no Rio de Janeiro, a Polícia Civil apreendeu a mãe e a avó de um menino autista de 8 anos. Vizinhos denunciaram que ele vivia em condições de cárcere privado dentro desse canil. A foto foi feita pelos policiais. O caso aconteceu na região de Belfort Roxo, na Baixada Fluminense. Conforme as informações das autoridades, o menino era torturado. Segundo o delegado responsável pelo caso, o garoto foi encontrado trancado no canil sozinho e com diversos ferimentos no corpo, elevado grau de desidratação e desnutrição. A mãe, Marta da Silva Medeiros, e a avó materna, Eliane Pereira da Silva, foram apreendidas em flagrante e foram indiciadas pelos crimes de tortura e cárcere privado. De acordo com familiares, a criança tem problemas mentais e, por isso, era mantida presa para que não fugisse. O menino foi encaminhado para uma unidade de saúde para receber atendimento. No momento, ele se encontra internado e recebe os cuidados de uma equipe multidisciplinar e, conforme informações da polícia, seu estado é delicado.